A cidade de Bernardino Batista hoje lamenta a tragédia registrada na cidade. A filha do Emanuel, debruçada sob o caixão, cobra justiça. E você acompanha agora no programa Olho Vivo. E me dando forças para me lutar, para conquistar todos os nossos sonhos, meu pai. Eu vou te dar muito orgulho, meu pai. Eu vou. Eu prometo, meu pai. Eu vou te dar muito orgulho, meu pai. Eu vou, meu pai. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Eu vou te dar muito orgulho. Ai, meu pai.